Boas pessoal, tudo bem com vocês? Mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal TJ na área com mais um vídeo para vocês. Ok, hoje estou a trazer um vídeo mega super interessante, tá ligado? Tipo, é um vídeo que eu estou super ansioso para ver, porque hoje vamos ver a história do fuzil brasileiro. Mano, vocês sabem qual é esse fuzil? Não sei se todo mundo já viu pelo título, tipo, dá uma palavra, uma palavra do falo 762. Eu fiz o fuzil padrão do exército brasileiro e ouvi uns rumores, umas histórias que vai ser trocado, mas atualmente está sendo fuzil padrão do exército brasileiro. Mas estou vendo que vai ser trocado, mas ok, isso não importa. O que importa, vamos ver a história por detrás desse fuzil aqui. Mano, deixa o like aí, subscreva-se no canal, aciona o sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal. Vai até ajudar demais, ajuda demais, ajuda a fortalecer, mano. Deixa o like aí que motiva a gente a gravar e a sua subscrição fortalece demais no objetivo do canal, de que alcançar a marca dos 100 mil inscritos aqui no canal do TJ, tá ligado? Tipo, fortalece aí, mano, te agradeço, pelo fundo do meu coração, se deixar a sua inscrição aí, ok? Vamos ver essa história aqui, mano. O vídeo que eu tirei do canal, Paulo Royale, acho que é isso. Paulo Royale, ele conta com mais de 140 mil inscritos, mano. Paulo, salve para tu, gostei do vídeo e vamos reagir a história aqui depois. Vamos vendo assim, poucos aos poucos. Eu sei que o FAO é um fuzil legal, tem uma história interessante. Eu já li, antes de ser um fuzil padrão do Brasil brasileiro, teve alguns países que queriam ele, pediram para fazer umas trocas, pedir algumas coisinhas, mas tiveram que ir ao quarto, uma história bem nesta. Vamos ver a história por detrás do fuzil FAO 762. É nóis. Fique com aquele vídeo, espero que gostem. Fala pessoal, eu sou o Paulo Royale e hoje, seguindo a sugestão de vários inscritos do canal, eu vou contar para vocês a história resumida de um dos fuzis de batalha mais populares de todos os tempos, com mais de 7 milhões de unidades produzidas e que já foi usado em mais de 90 países. Eu estou falando do fuzil FN-FAO. Quando o vídeo acabar, deixe aí a sua sugestão de tema nos comentários, assiste aos outros vídeos dessa playlist de guerra, e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo sobre armas, tá certo? Meus amigos, a história do FAO tem início em 1946, quando a empresa belga FN Airstall, através do designer de Donet-Joseph-Sev, começou a fabricar os primeiros protótipos desse fuzil, visando a venda internacional. Esse nome, FAO, é uma sigla francesa, referente a Fusil Automatique Leger, ou Fusil Automático... Mano, francês de da hora, mano. Fusil Automatique Leger... Legal. ...leve em português. Na verdade, ele nem é tão leve assim. No projeto original, constava que a munição usada por ele seria a 7.92x33mm Kurz, a mesma usada no fuzil de assalto alemão Sturmgewehr FN-40, mundialmente conhecido como STG-44. Essa era uma munição relativamente nova no mercado e apresentava uma boa performance balística. Em 1948, o exército britânico apresentou interesse na compra do FAO, porém, exigiu duas coisas. Que fossem fabricados alguns protótipos com o seu sistema de alimentação alterado para receber a munição .280 Breachs, que era um cartucho de tamanho intermediário também, mas genuinamente britânico, e a outra é que fosse criada uma versão bullpup desse fuzil para que eles pudessem fazer uma avaliação juntamente com o design original. As exigências foram atendidas, e depois da análise dos dois tipos de fuzis, os britânicos acabaram preferindo mesmo a versão inicial do FAO, mantendo o calibre .280 Breachs. Em 1950, o Reino Unido convidou os Estados Unidos a experimentar também esse novo fuzil que seria lançado, e eles aceitaram, até porque isso ajudaria num teste comparativo que os americanos estavam fazendo com um dos seus candidatos a substituto do M1 Garand, que era o fuzil Early Harvest T-25. Depois dos testes, o exército estadunidense informou que o FAO ficaria muito melhor se usasse um cartucho com tamanho grande ao invés de um com tamanho intermediário. Mais especificamente, o cartucho em questão era o 762x51mm, que naquela época estava em processo de desenvolvimento pelo exército dos Estados Unidos. A sugestão também tinha relação com o desejo americano de que todas as nações componentes da OTAN usassem como padrão esse cartucho nos seus respectivos fuzis de batalha. Além disso, cartuchos grandes, justamente por serem maiores fisicamente que os intermediários, receberiam melhor as modificações nos projetos que tinham propósitos mais específicos e destrutivos. Como exemplo, temos os projetos perfuradores de blindagens leves, conhecidos como Armor Piercing, temos os projetos traçantes, os de observação, os incendiários e por aí vai. Inclusive, eu tenho até um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a classificação por cores que essas munições com propósitos específicos têm. E se você quiser aprender a identificar cada uma delas através do seu esquema de cores, basta clicar no card que está aparecendo agora aqui no vídeo, certo? Bom, continuando. Diante desse pedido dos Estados Unidos, em 1952, o primeiro ministro britânico, Winston Churchill, fez um acordo com o presidente norte-americano, que na época era Harry Truman. O Reino Unido usaria o calibre 7.62x51mm e os Estados Unidos adotariam o FAL como fuzil de batalha padrão, já modificado para aceitar esse calibre, em 1953, que era o ano previsto para o início da produção em massa da arma. Conforme previsto no cronograma da FN Hairstall, em 1953 o fuzil iniciou a sua produção industrial. Em 1954, a munição 7.62x51 começou a ser fabricada. Foi incorporada ao FAL e adotada por grande parte dos países da OTAN. Só que os americanos não... Cumpriram totalmente a sua parte do acordo, seguindo ainda com testes para a escolha de um novo fuzil de batalha, mesmo já tendo comprado algumas unidades do FAL. No final das contas, o fuzil de batalha que foi adotado em larga escala pelas tropas estadunidenses foi o Springfield M14, em 1959. O que por sorte ajudou a FN Hairstall a não sofrer um prejuízo, foi que várias outras nações da OTAN também se interessaram de verdade pelo FAL no calibre 7.62x51mm. E assim, a arma começou a sua distribuição pelos países europeus, se espalhando para o restante do mundo nos anos seguintes. Aliás, falando em distribuição, o fuzil FAL foi fabricado por diversas empresas diferentes por todo o mundo, sob a licença da FN Hairstall. Com isso, apesar de sempre ser reconhecido mundialmente pela sigla FAL mesmo, também era conhecido por vários outros nomes diferentes. No Reino Unido, foi designado como L1A1. No Canadá, como C1A1. Na Áustria, se chamava Sturmgewehr Artunfünftze, que era o nome completo da sua outra sigla, STG-58. Na Alemanha, foi nomeada G1. Nos Estados Unidos, também ficou conhecida como TSA-FAL. Na Índia, foi nomeado 1A1 SLR. Na Argentina, era chamada de FM-FAL, ou FAL-M5. Aqui no Brasil, ele foi designado como M964. Em Israel, é chamado de Hovem Taim. E na África do Sul, é conhecido como R1. Como ele surgiu relativamente no início da Guerra Fria, e foi adotado em muitos países que fazem parte da OTAN, o título que esse fuzil recebeu foi o Braço Direito do Mundo Livre, o que claramente era uma provocação direta e aberta aos países que não faziam parte do bloco capitalista. A velocidade do projétil na hora do disparo de um FAL é em torno de 840 metros por segundo, com um alcance efetivo de até 600 metros. Nas versões que têm um modo totalmente automático, a cadência é de 700 tiros por minuto. O sistema de ciclagem desse fuzil é feito através de um pistão movido pelos gases do disparo. Assim como vários outros fuzis conhecidos, como os soviéticos SVT-40 e AK-47, e o fuzil automático norte-americano BAR-M1918. Esse tipo de ciclagem impede que os gases sujos e em alta temperatura que se originam a cada disparo entrem em contato direto com o conjunto do ferrolho, deixando o sistema muito menos contaminado e aquecido, o que aumenta a vida útil da arma e reduz o risco de panes. Dentre os fuzis de batalha que usam a munição 7.62x51mm, o FAL se encontra entre os que têm menos recuo, por conta do seu sistema de regulagem da passagem dos gases que acionam o êmbolo contra o impulsor do ferrolho. Em outras palavras, isso significa o seguinte, se todo o gás gerado pelo disparo for direcionado para o êmbolo, a arma vai fazer a sua ciclagem corretamente, mas o recuo vai ser mais forte sem necessidade, já que tem muito gás indo empurrar o êmbolo. O regulador presente no FAL permite que o atirador descarte um pouco dos gases que cada disparo gera, de forma que a arma possa fazer o seu ciclo e a ejeção das cápsulas corretamente, e ao mesmo tempo cause um recuo mais baixo na arma, já que menos pressão está sendo colocada no impulsor do ferrolho. É bom lembrar que caso essa válvula seja aberta demais, a quantidade de gases vai ser insuficiente para ciclar a arma, e a cápsula disparada vai ficar presa dentro da câmara, emperrando assim o fuzil. Bom, agora vamos conhecer quais as principais versões que existem do fuzil FAL ao redor do planeta. Essa arma possui muitas variações com alguns pequenos ajustes, então para o vídeo não ficar muito extenso sem necessidade, eu vou falar das versões que de fato têm mudanças relevantes nas suas características, ok? Então, além dos protótipos iniciais, criados na Bélgica em 1946, que usavam a munição 7.92 por 33mm Curitz e .280 British, tem o modelo 50.00, que basicamente é a primeira e mais conhecida versão comercial em larga escala do FAL. Ela é usada até hoje pelos exércitos de diversos países, inclusive aqui no Brasil, e eu já vou falar em breve especificamente sobre o uso desse fuzil pelas nossas forças de segurança. Essa versão, descarregada, pesa 4,250 kg. O carregador comporta 20 munições, o cano usado tem 21 polegadas de comprimento, e o tamanho completo da arma é de 1,9 m. Em seguida, tem a versão 50.41 e 50.42, que são idênticas, mas têm as suas coronhas feitas de plástico e madeira, respectivamente. Essa é uma versão mais parecida com uma metralhadora, com a presença de um bipé e um cano pesado, mas ainda usando um carregador de fuzil. Ela também é conhecida por outros nomes, como FALO e FALO HBOR, na maioria dos países. No Canadá, ele veio nomeado de C2A1, e no Reino Unido, como L2A1. Descarregada, a versão com coronha de plástico pesa 5,100 kg, e a de madeira pesa 6 kg. Os carregadores podem ser de 20 ou 30 munições, o cano tem 21 polegadas de comprimento, e o tamanho completo da arma é de 1,12 m. Depois, tem a versão 50.61, que tem um cano com 21 polegadas, usa o carregador para 20 munições, mas tem a sua coronha rebatível e feita em metal. O peso dessa versão é de 4,450 kg, e o tamanho completo da arma é de 1,9 m, com a coronha aberta. Putz, mano. Eu tô imaginando, a mochila do soldado, é em torno de, acho que são de 15 a 30 kg, se não to em euro, e a arma já tá pesada. As botas, o equipamento total, mamma mia, mano. Se soldado é foda, tá ligado? Então, aí, meus parabéns para quem soldado, quem cumpriu o curso até o fim, mano, não desistir, mano. Meus parabéns, porque porra, o peso do seu corpo, o peso do que você tá carregado, você deve estar a pesar de uns 150 kg, aí, com aquele calor andando, ou na água, quem carrega essa arma na água, nossa, mano. Certa e 84,5 cm com a coronha rebatida. Existe também a versão 50.62, também conhecida como parafal, já que essa configuração é voltada para o uso das tropas paraquedistas. Ele pesa 4,3 kg, seu carregador suporta 20 munições, o cano é mais curto, tem 18 polegadas de comprimento, e o tamanho total da arma é de 1,2 m com a coronha aberta, e 77 cm com a coronha rebatida. Ainda existe uma versão mais curta do parafal, que é a 50.63, criada por uma demanda das tropas paraquedistas belgas. Ele pesa 3,750 kg, usa o carregador padrão com 20 munições, tem um cano com 17.2 polegadas de comprimento, e o tamanho total da arma é de 99,8 cm com a coronha aberta, e 74. Dá para perceber que a munição não muda muito, né? Do tamanho mais comprido para o tamanho mais menor, está sendo sempre de 21 a 20 munições, então acho que não está mudando muito. Tem vantagem de pegar o tamanho menor, ou talvez o que mude é a precisão do projeto, a velocidade que vai levar a bala, ou talvez o que mude seja isso. A munição em si não muda tanto, você conta da munição que vai levar, não está mudando tanto assim. 1.8 cm com a coronha rebatida. E existe também uma outra versão criada para o FAL, que foi a 50.64, que é praticamente igual à versão 50.61, só que a sua armação inferior é feita de uma liga de alumínio, o que deixa a arma consideravelmente mais leve que a sua versão 50.61. Ela pesa 3,900 kg, e tem as mesmas dimensões da versão 50.61. Agora falando do uso do FAL aqui no Brasil, em 1954, uma pequena quantidade de fuzis belgas FN-FAL-5000 foi enviada ao Exército Brasileiro para passar por uma avaliação de uso prático. Mas os testes oficiais só começaram em 1958 e foram até 1962, onde o Exército gostou da performance do armamento. Entretanto, o FAL só foi adotado oficialmente em 1964, e começou a ser fabricado no mesmo ano em solo nacional através da empresa estatal Invel, que adquiriu a licença de produção da FN Herstal. Conforme falado mais cedo, o FAL aqui no Brasil foi renomeado como M964. Até o início dos anos 90, por volta de 200 mil unidades desse fuzil, na sua versão 50.00, já tinham sido fabricadas, e alguns historiadores afirmam que nessa mesma época, o governo brasileiro chegou a exportar alguns lotes desse armamento para o Uruguai. A versão com poronha rebatível também começou a ser fabricada aqui, e foi batizada de M964A1. Algumas outras unidades foram fabricadas com cano pesado e bipé, sendo usadas como armas de suporte de fogo de esquadrão. Essas versões são chamadas aqui no Brasil de FAP, que seria uma sigla referente a fuzil automático pesado. Junto com o exército, muitos desses fuzis ainda são usados em larga escala pela polícia militar, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Uma outra versão que poucas pessoas conhecem do FAL é uma versão calibre .22LR, fabricada pela Imbel também para treinamento dos militares brasileiros. Essa iniciativa se deu no início dos anos 80, onde, em vez de criar um kit que reduzisse o calibre de um M964 comum, a Imbel decidiu criar um FAL totalmente novo, com mecanismos já nas dimensões corretas para operar essa munição tão pequena. A capacidade do carregador era de 20 cartuchos, e ele era colocado por dentro do corpo de um carregador falso fixo em tamanho padrão. O peso da arma foi alterado de propósito para 5 kg, para que o soldado em treinamento se acostumasse com o manejo da arma como se ela fosse do modelo original e tivesse carregada com as 20 munições 7.62x51. Outra característica diferente é que havia um retém de segurança na frente do gatilho, no mesmo estilo do usado nos fuzis americanos M1 Garan. Ainda nos anos 80 também, foi criada a série MD para os fuzis M964 e M964A1. Essa série trouxe o sufixo MD1, MD2 e MD3, onde todos eles se diferenciavam entre si pelas seguintes classificações. As versões M964 e M964A1 têm o cano no tamanho comum, de 21 polegadas, e disparam em modo semiautomático e totalmente automático. As versões com sufixo MD1 têm o cano de 17.3 polegadas e modo de disparo semiautomático e totalmente automático. As versões MD2 têm o cano de 21 polegadas, mas só disparam no modo semiautomático. As versões MD3 têm o cano de 17.3 polegadas e também só disparam no modo semiautomático. É importante aqui que não haja confusão com um fuzil de assalto que também é fabricado pela Indel e se chama MD. Esse é um fuzil de assalto que usa o calibre 5.56x45, tem várias versões diferentes e se parece bastante com um fuzil de batalha FAL, mas são armas diferentes com mecanismos diferentes. Sendo assim, depois de quase 60 anos, o legado do fuzil FAL aqui no Brasil começou a chegar ao fim, pois em 2012 começaram as primeiras substituições pelos novos fuzis IA-2, também fabricados pela Indel, nos calibres 7.62x51 e 5.56x45. Mas isso aí já é tema para um outro vídeo, tá certo? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha sanado a sua curiosidade sobre esse tema tão sugerido pelos inscritos. E muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força. Em breve eu estou de volta. Um forte abraço e até mais! Beleza. Então quer dizer que eu errei, então, mas é o que eu falo? O... O FAL? Foi sendo trocado desde muito pelo IA-2. Legal, hein? Sabia não. Eu sabia que estava sendo trocado, só que não sabia, não tinha me enterrado por completo sobre a história do FAL sendo trocado. Eu sabia que ela era a arma padrão do exército brasileiro, mas não sabia que estava sendo trocado, tá ligado? Eu sabia que estava sendo trocado, mas não sabia que já tinha sido trocado. Acho que isso fica bem correto. Mas ok, espero que eu tenha gostado do vídeo, não deu para comentar bastante. Eu sou absorvido juntamente convosco. Se gostou aí, deixa o like aí, subscreva-se e... É nóis, mano. Fortaleça aí com a sua subscrição, com o seu like. Link do vídeo oficial na descrição do 2015. Vão lá fortalecer o canal dele aí, fez um trabalho excelente, ok? É nóis. Até a próxima, mano.